O Brasil é um país que, apesar de ser muito conhecido pela violência, ele também é muito conhecido pela sua diversificação cultural. Por que acontece essa diversificação cultural? A minha teoria é porque o Brasil é um mix de etnias. Então, como tem pessoas de várias etnias, isso também faz com que haja um mix de culturas. No vídeo de hoje, nós vamos comentar e reagir ao vídeo costumes que só tem no Brasil e não tem na Venezuela. Então, isso no ponto de vista de uma venezuelana. O que eu peço é só que vocês comentem costumes que tem aí na vossa região. O costume que tem aqui na minha região é de que o casamento passa por três etapas. Primeiro tem a apresentação, que também é acompanhado de uma cerimônia. Depois tem o pedido e depois é que tem o casamento. Então, esses são os costumes da minha região. Também comentem aqui os costumes que tem na tua região. Não esqueça de deixar o like no vídeo. E já agora, muito obrigado a todos os membros. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado a vocês que deixam o like e comentam nos vídeos. Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo. Fiquei sem mais. Que, que, que. Três, dois, um. E a minha gente dobrasse. E eu achava que eu não ia fazer mesmo um vídeo em português. Oh, ela só disse oi pro Brasil. Então, acho que é melhor me retirar. E, e, só que não. Não me retiro. Ela é bonita. Então, gente, eu estou aqui no meu canal fazendo um vídeo muito especial em português pra vocês. Não esquece... Cara, você deve estar falando muito bem em português. ...deixar o meu canal, deixar o joinha, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Vamos começar com o vídeo. Nesse vídeo, eu vou expor algumas costumes brasileiros que, pra nós, venezuelanos, são um pouco diferentes. Ou que a gente, no nosso país, não tem costume. A primeira delas é tirar o sapato, a sandália, ao entrar em alguma casa. Eu sei que isso faz muito sentido. Pra mim, faz todo sentido. Você tá na rua, você pega as sujeiras, vai que dera da rua e leva pra dentro da sua casa. Na Turquia, também tem esse costume. Aqui tem esse costume, mas só se na casa da pessoa tiver tapete. Então, caso não tiver tapete, você pode entrar assim. Mas também não é bem assim. Se tiver, tipo, coisas... Casas que nunca vão te deixar entrar de sapato. Casa de um jovem que tem mosaicos no chão. E casa que tem tapete, no geral. Assim, numa sala, se tiver tapete, você não entra de sapato, nem de chinelo, deixa descalçar mesmo. Não é legal. Mas no nosso país, eu não sei por que motivo, a gente não tem essa cultura. A não ser que, sei lá, sua mãe tá limpando. Acabou de limpar. Eiii! É, tu não vai pisar no meu chão, mas não é. Não, não pode mesmo pisar no chão, não é. E você pode passar mesmo com o sapato. Eiii! Eu sei que não faz muito sentido, mas é a nossa cultura. Outra costume diferente pra nós é servir a mesa, no momento do jantar, ou do almoço. Servir, tipo, a panela com arroz, com a carne, com salada, sei lá. Geralmente, na nossa terra, a gente já serve o prato com tudo, entendeu? O prato já com todos os elementos já vai pronto. Calma, comenta aqui se vocês, tipo, ao servir a mesa, também é do tipo... Ou se vocês colocam a panela no meio da mesa, e as pessoas que vão sentar vão se servindo. Ou se vocês servem-se na cozinha, ou colocam num outro recipiente, ou não sei na panela. Porque aqui varia muito. Pelo menos na minha casa, fica na cozinha, também não tem costume de ficar na mesa. Então vão se servindo. Cada um vai servir, fica no canto dele, se for no quarto, se for onde? Mas eu me lembro, quando estão pra fazer, né? Aquelas refeições em que tem que se comer na mesa e tal. É mais do tipo, colocam as coisas num outro recipiente. Tiram da panela, colocam, tipo, numa tigelona e tal. E quem quiser vai se servindo. Agora, eu quero saber aí, se vocês é na panela ou se pegam o recipiente. Não sei se vocês tentaram pegar a pergunta. Aqui vocês deixam a pessoa vontade de se servir. Acho muito legal também. Eu também. Acho super legal as duas formas. Outro costume que pra gente não existe, ou é uma crença, é sobre as comidas remozas. Que vocês, quando fazem algum procedimento médico, ou estão doentes, tem alguma coisa ali que não tá removendo seu corpo, vocês não comem alguns alimentos. Pra gente comer normal, e eu sei que tem estudos científicos que avalam esse negócio de comidas remozas. O que comida remoza? Sei lá, não liga pra isso. Ah, ela já explicou. Outro costume que vocês têm é com relação à comida durante a tarde. Após o almoço, tem o lanche, né? E tem a janta. Aqui no Brasil é assim, mas no meu país apenas tem a janta, né? Num horário mais ou menos das sete da noite. Aqui também tem o lanche. E seria mais ou menos um lanche. Não chega a ser uma janta, tipo arroz, frango, carne. É tipo um lanche mesmo. A gente não janta, que nem vocês. Assim, tem pessoas que jantam no meu país assim, mas geralmente pessoas que trabalham pesado ou pessoas do interior. Mas normalmente a gente apenas lancha num horário mais ou menos das sete da noite. Outro costume muito legal que as mulheres têm aqui é de fazer a unha toda semana. A gente não tem costume de fazer a unha toda semana. Aqui também. Mais das sete da noite toda semana com o cabelo escovar. A gente vai no salão fazer a escova toda semana. Tipo, que nem a unha pra vocês. Agora a unha a gente não liga tanto de fazer toda semana. A gente faz uma vez no mês a unha da mão. Do pé, acho que também mais ou menos nesse mesmo intervalo. Outro costume que é diferente pra nós é comer bolo no café da manhã. Isso é... Aqui também não é costume. Não é costume comer doce no café da manhã. Não é costume que eu gosto. Sempre gostei de comer doce no café da manhã. Mas tem que precisar de fazer isso. Eu vou ter o dia todo pra queimar as calorias do bolo. Então, eu já tinha esse costume. Mas no meu país não tem. Outro dos costumes brasileiros que são diferentes pra nós é se reunir todo domingo ou então todo sábado de manhã e fazer aquele café da manhã familiar. Eu acho lindo demais. Aqui é mais no Natal. Natal, Ano Novo. Fazer peixe assado. Não existe peixe assado no carvão mesmo. Aqui tem. No forno. E olha lá. É raro. Aqui tem forno. Aqui é super normal. No carvão. Eu adoro. Não sei por que ninguém inventou de fazer peixe assado lá. Deveria inventar porque realmente é bem gostoso e é muito mais saudável do que fritar. sopa de manhã ou à noite pra gente é muito esquisito. Aqui é sopa de manhã a mais. Ah, você pode tomar assim a noite alguma vez. Mas é raro. Você vai que consome álcool. Você vai encontrar em um local à noite sopa. Não. Sopa só no almoço. Aqui eu sei que de manhã ou à noite você encontra no almoço. Sopa no almoço? É apenas de manhã. Fitness aqui vocês gostam mesmo e é uma área bem lucrativa. Suplementação, academia, então maravilha. Eu tô tentando que... Eu tô tentando me contagiar ali dessa energia pra poder treinar porque eu confesso que eu sou a mais preguiçosa do mundo pra treinar, pra malhar. Essas foram alguns costumes brasileiros que pra nós venezuelanos são diferentes, a gente não tem. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Me deixem nos comentários o que vocês acharam. Se ficaram... Como assim? Não fazem isso, não fazem aquilo. Deixem nos comentários que eu vou ficar super feliz de ir lá em cada um deles. E não se esquecem de se inscrever no meu canal. Um beijo. Até o próximo. Um beijo. Um costume brasileiro que me deixa muito desconfortável e quando eu falei isso num dos vídeos eu me disseram, ah, não sei o que, então você não pode vir no Brasil. O Brasil não é pra ti, angolano. E eu fiquei tipo, what? Yeah, então tipo, esse costume que me deixa muito desconfortável é de algumas mulheres brasileiras andarem normalmente com roupas curtas e super justas. Eu vejo isso em crianças. Tipo, em crianças principalmente me incomoda mais porque eu fico tipo, xiu, tipo, ela vai crescer assim. Tipo, ya. Tipo, não é que tipo, ah, eu se olhasse e falaria, olha, vai ter que usar uma outra roupa, não sei o que. Não, é tipo, é algo que me deixa muito desconfortável. Tipo, assim, na minha cabeça é como se fosse um atentado ao pudor ou uma coisa assim. Mas pronto, né? Essas são coisas da minha cabeça, né? Acho que cada um tem o direito de manifestar as coisas que lhe deixam desconfortável. Então, eu só espero que vocês respeitem isso, tal como também respeito quem anda assim. E se você notou alguns costumes que você faz, ou alguns costumes são típicos da tua região, comenta aqui. Se tiver mais costumes que você acha que são mesmo diferentes, comenta aqui. Eu vou querer muito saber. Já agora, muito, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E não esquece de comentar o nome da tua cidade. Obrigado a todos os inscritos no canal. E se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. E beijinhos.